Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e hoje nós vamos trocar aqui uma ideia sobre a fascinação. Segundo Allan Kardec, o indivíduo fascinado, ele não se dá conta que é vítima de uma fascinação. Diferentemente da obsessão simples, em que no caso dos médiums, o médium percebe que há um espírito insistindo, se intrometendo nas comunicações. Você evoca determinado espírito e outro espírito se intromete. Então, fica evidente para o médium quando a obsessão simples se dá, justamente pela insistência dos espíritos em se intrometer naquelas comunicações que se busca. Então, você busca um tipo de comunicação e acontece outra. Você espera um tipo de comunicação com uma certa qualidade, ocorre outra. E essas outras que ocorrem, elas sempre ressaltam aí um vocabulário esquisito, algo estranho, ameaças, brincadeiras, coisas esdrúxulas, evidenciando o caráter inferior do espírito que se comunica, que não é aquilo que se espera no caso de uma evocação de um parente, de um amigo, de um anjo da guarda. Pois bem, então nesse caso o médium se dá conta da obsessão simples pela evidência clara, cristalina, de que o espírito que se comunica não é aquele que se espera. É um incômodo, é uma intromissão, que causa muitos problemas e que é difícil se livrar também. Mas o Kardec vai dizer que é na fascinação que nós vamos encontrar maiores problemas. Portanto, a fascinação é muito mais difícil de lidar. Por quê? Porque diferentemente da obsessão simples, em que o médium se dá conta, e nós estamos falando aqui como Allan Kardec coloca essa classificação de obsessão sempre relativa à obsessão. Obsessão simples, fascinação, subjulgação e possessão, como ele vai colocar lá na Gênesis. Pois muito bem, no caso do médium fascinado, qual é a gravidade da coisa? Ele não se dá conta. Então o espírito exerce sobre ele influência de tal forma que o médium não percebe. Um espírito o domina de tal maneira que ele não consegue perceber aquilo de equivocado, de grotesco, de bizarro, de esquisito, de difícil entendimento, que porventura ele esteja repassando nas suas comunicações. Uma característica nessa espécie de dominação, porque em todos os casos de obsessão nós temos a dominação exercida por parte de um espírito. No caso da fascinação, a dominação ocorre em uma área muito particular do indivíduo, que é na sua capacidade de raciocinar. Sobre qualquer outro tema, sobre qualquer outro assunto, a pessoa raciocina livremente. Ela pondera, ela reflete, ela vê os prós e os contras, ela analisa com tranquilidade. Mas quando diz respeito às comunicações que ela recebe, no caso do médium, o médium, ele automaticamente entra naquela área de dominação que o espírito exerce, e a partir desse domínio exercido pelo espírito, ele fica, de certa forma, tolhido da sua razão, impedido de raciocinar com clareza, e naquela área de domínio do espírito, é como que se o raciocínio do médium fosse, de certa forma, teleguiado pela ação da influência obsessiva, que exerce, então, a fascinação, de modo que, sobre aquele assunto, sobre aquela área de discussão, o indivíduo, ele não consegue ponderar, ele não consegue analisar, ele não aceita o contraditório, ele não aceita o questionamento, mas não é que ele, ele mesmo aceite, ele encontra-se dominado, e vamos imaginar uma marionete que atua, esses cordões de manipulação, eles atuam exatamente na capacidade do indivíduo de raciocinar aquele assunto, no caso dos médiums em particular, o assunto em questão, são as comunicações que o médium recebe, então, o que diz respeito às comunicações do médium, o espírito atua de tal maneira, que ele fica impedido de raciocinar, e o raciocínio que ele deveria realizar, em torno daquelas comunicações, fica totalmente controlado, pelo espírito que o domina, que o controla, de maneira que ele não vai ter clareza, em torno das comunicações que receba, ao ponto de se incomodar, se de repente alguém manifestar algum tipo de questionamento, algum tipo de reflexão em torno daquelas comunicações, mas mais uma vez, não porque o médium, ele mesmo se incomode sozinho, como ele encontra-se vítima de uma fascinação, esse incômodo, ele é produzido de propósito, pelo espírito que o domina, a fim de que, toda e qualquer ferramenta, de análise, de ponderação, de discernimento, seja afastada, justamente para que o espírito, ele não seja desmascarado, então a gravidade se encontra no que? O médium, ele não se dá conta, ele não percebe que é vítima de uma fascinação, a partir do controle que o espírito exerce sobre ele, ao ponto de, o espírito que o domina, fazer com que ele se afaste, das pessoas que eventualmente, poderiam esclarecê-lo, poderiam mostrar no que aquelas comunicações, não tem uma qualidade, ou de repente, possuem informações questionáveis, possuem informações esquisitas, possuem informações que mereciam um melhor esclarecimento, mas é óbvio que o espírito que domina, ele não se presta ao esclarecimento, porque, se ele começar a explicar aquilo que ele disse, e que não foi bem entendido, porque sou esquisito, à medida que ele começa a explicar, a explicação vai deixar mais evidente, que se trata de um espírito com segundas intenções, e ele não quer exatamente ser desmascarado, por não querer ser desmascarado, o espírito que é muito sagaz, ele impede o médium de entrar em contato com pessoas, que poderiam eventualmente esclarecê-lo, a partir de uma análise daquelas comunicações, mostrando o que é que há de absurdo nelas, o que é que há de esquisito nelas, o que é que há de inconsistente, o que é que há de incoerente, então, a estratégia é muito simples, você domina o médium, ao ponto de fazer com que, ele não raciocine direito, sobre as comunicações que recebe, e a partir desse domínio que você exerce, você também impede o médium, de entrar em contato com pessoas, que raciocinem bem, em torno daquelas comunicações, então o espírito vai provocar no médium, a partir do domínio que ele exerce, uma característica, que o Kardec evidencia, nesse texto, que eu estou me baseando, que é o que encontra-se no livro, que é o espiritismo, escolhos da mediunidade, e o Kardec vai falar o seguinte, o caráter distintivo desse gênero de obsessão, é provocar no médium, uma excessiva suscetibilidade, essa excessiva suscetibilidade, ela se revela exatamente a partir das críticas, a partir dos comentários, tudo o médium leva mal, tudo o médium passa a ver com desconfiança, e a entender que estão falando aquilo, das comunicações que ele recebe, porque as pessoas têm inveja, a tendência do médium fascinado, é o isolamento, é se afastar das pessoas, justamente as pessoas que poderiam esclarecê-lo, as pessoas que poderiam mostrar, no que as suas comunicações estão esquisitas, no que elas poderiam ser melhor explicadas, o médium fascinado, não aceitará nenhum tipo de sugestão dessa, justamente porque, encontra-se sob o controle do espírito, que não quer ser desmascarado, é claro, e o Kardec vai colocar isso em todos os seus textos, quando ele vai falar da fascinação, ela vai ter causa no indivíduo, e uma característica muito especial, nos médiums em particular, é a vaidade, porque o indivíduo é vaidoso, ele deixa aí uma margem, muito ampla de trabalho, para que esses espíritos, exerçam domínio, exporam exatamente a vaidade, que o médium possui, de maneira que ele não consegue perceber, a realidade, ele não consegue raciocinar com clareza, em torno daquilo, então, nós podemos perceber, esse tipo de característica também, em quem? Em indivíduos que encontram-se, digamos, fanatizados, então, você vai pegar, por exemplo, algo relativo, às suas preferências políticas, o indivíduo, no que diz respeito, ao seu partido, ao seu político, preferir, você, por mais que mostre, olha, é mais acaso de corrupção, o indivíduo, não, ele não aceita, mas está aqui, a corrupção aconteceu, não, e ao ponto de, assim como o indivíduo, que encontra-se preso, num relacionamento tóxico, chegar ao ponto, de se irritar, com quem eventualmente, possa dar algum tipo de conselho, de maneira que o indivíduo, possa se libertar daquilo, o indivíduo, fanatizado pela política, ele também vai se revoltar, ele vai lhe xingar, ele vai dizer, que você é do contra, dentro daquela, visão fanatizada, que ele tem, justamente porque, encontra-se dominado, obcecado, por aquela ideia política, ele não aceitará, qualquer tipo de comentário, ele não aceitará, qualquer tipo de crítica, ele não aceitará, a realidade, porque, encontra-se, então ali, de certa forma, impedido, de raciocinar, com clareza, em torno daquele tema, em torno daquelas questões, da mesma forma, o fanatismo relativo, à questão religiosa, se você pegar, por exemplo, para não ir muito longe, se você pegar, por exemplo, o que se passa, aqui no Brasil, com a prática do espiritismo, se eventualmente, você pegar, certas obras, certos livros, escritos, e for, fazer uma análise, for fazer, algum tipo de questionamento, mostrar, o que aquela obra, possui de equivocado, ou simplesmente, o que aquela obra, precisa ser melhor explicada, porque de repente, não bate bem, com o que a história, nos mostra, ou então, não bate muito bem, com o que a ciência, já mostrou, o indivíduo, ele se encontra, de certa forma, ofendido, porque afinal de contas, você está ali, apontando algo, que não deveria ser apontado, entra muito nessa área, do fanatismo, a não aceitação, da crítica, a não aceitação, do contraditório, a não aceitação, do questionamento, isso não diz respeito, só, ainda falando, do espiritismo, que é praticado, no Brasil, não diz respeito, só, aos livros, propriamente ditos, isso diz respeito, também, a certos médiuns, e a certos palestrantes, de maneira que, em nome desse fanatismo, que ocorre, o indivíduo, ele não aceita, qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de comentário, porque, você vai estar entrando, numa zona, de trabalho, que o indivíduo, fanatizado, ele não tem liberdade, para raciocinar, porque, ele não vai ver, o que, eventualmente, há de equivocado, que tenha sido produzido, dito, etc., em nome, da excessiva confiança, que o indivíduo, entrega, aquelas pessoas, seja o médium, seja o palestrante, seja um espírito, a pessoa, ela não vai aceitar, críticas, comentários, qualquer tipo, de questionamento, porque, afinal de contas, nós estaremos aí, trazendo, para a área, do raciocínio, aquilo que a pessoa, em nome do fanatismo, religioso, que possui, ela não terá, capacidade de raciocinar, então, o fanático religioso, e no espiritismo, praticado aqui no Brasil, há muito disso, de maneira que, você não pode criticar, certas pessoas, certos médiums, certos espíritos, certos palestrantes, porque, automaticamente, você é colocado, como uma pessoa, que gosta de polêmica, quando não se trata disso, certas colocações, certas considerações, merecem ser melhor explicadas, principalmente, se nós estamos falando, espiritismo, porque, segundo o espiritismo, que Allan Kardec nos apresentou, o questionamento, o debate, o contraditório, é exatamente, a sua marca fundamental, nós vamos encontrar, no trabalho Allan Kardec, essa característica, como sendo, uma viga mestra, o interessante, é que, essa forma, de trabalhar, o conteúdo espírita, é também, um antídoto, para, eventualmente, nós não nos deixarmos, cair, numa fascinação, uma vez que, as comunicações, por nós recebidas, ou recebidas, por aqueles médiums, com os quais, nós temos contato, uma vez que, nós aplicamos, esse método, de trabalho, do questionamento, do contraditório, do debate, de entender melhor, de saber o porquê, uma vez que, nós aplicamos, esse método, seja para, aquilo que, um estudioso diz, ou para, um espírito diz, nós estaremos, aí, trabalhando o conhecimento, em busca da verdade, que requer esforço, trabalho, dedicação, a verdade, do espiritismo, não é uma verdade, pronta e acabada, que caiu do céu, ela, é uma verdade, que requer esforço, pesquisa, estudo, trabalho, justamente, por não ser, uma verdade, pronta e acabada, que caiu do céu, de mão beijada, é que, nós não podemos, ter uma postura, excessivamente, crédula, como, eventualmente, nós vamos encontrar, nos meios religiosos, em especial, nos meios religiosos, onde, há, aí, uma postura, fanatizada, que, não é, uma postura, exclusiva, do meio religioso, nós também, vamos encontrar, essas posturas, fanatizadas, seja, na área da política, seja, na área do esporte, seja, na área do relacionamento pessoal, como, nós colocamos aqui, uma vez, que o indivíduo, ele, encontra-se, impedido, de raciocinar, com clareza, a respeito, daquele tema, que seja, o tema, objeto, do seu fanatismo, então, é isso, eram, essas nossas considerações, em torno desse tema, da fascinação, até o próximo vídeo, valeu!